Fala pessoal do canal Tiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos, segunda live do dia, vamos que vamos, porque hoje você sabe que é um dia divisor de águas aqui no nosso canal, a gente está reativando uma parceria de um grande sucesso, uma coisa que aconteceu das mais legais aqui no nosso canal, isso quando o canal era pequenininho, tinha ali os seus 10 mil, 15 mil, chegou perto dos 20 mil pelo que a gente conversou em off e hoje a gente está aqui com 135 mil inscritos, com um orgulho muito grande a gente anuncia isso, porque isso é o feedback que vocês dão aí, o retorno positivo de que a gente de fato está trabalhando no caminho certo, está colocando dinheiro no bolso do aposentado, não está vindo aqui inventar historinha bonita para aposentado ficar dormindo iludido e nada acontecer, e mais uma vez eu me sinto muito orgulhoso dessa empreitada de ter criado o canal primeiro Consignado Inteligente, e hoje que alterou e virou o canal com o meu nome, Thiago Parigiani, porque eu tenho o poder de escolher quem vem nesse canal aqui, e isso é o poder mais bonito que eu posso ter, porque a gente não vai acertar sempre, tem horas que a gente vai errar e tem horas que a gente vai errar tentando acertar, mas o mais importante é que a gente pode corrigir a rota, e no meio do caminho da minha parceria com essa pessoa que eu vou trazer aqui, a gente teve problemas, problemas no sentido de organização, não com as ações que sempre andaram bem, a gente conseguiu as vitórias, mas na questão da organização, e quando essa pessoa teve a humildade de me falar, Thiago, a gente está passando por problemas e a gente vai comprometer o atendimento, então é melhor a gente brecar, foi a melhor coisa que ele podia me falar, porque a pior coisa que existe é a pessoa querer abraçar o mundo com a perna, é a pessoa querer atender sem ter condição de dar esse atendimento, então por esse motivo que a gente está trazendo de novo aqui no canal, eu não vou fazer muito suspense não, porque eu sei que vocês adoram ele, e ele também adora vocês, é um homem de fé, é um homem que tem valores muito parecidos com os meus, e a gente, independentemente de parceiro ou não, a gente sempre foi amigo, então está com vocês aqui, essa figura que eu adoro, que é o Denis Gonçalves, que muita gente já conhece, como eu já falei, e você fica à vontade, porque aqui você está voltando para casa, Denis, esse canal aqui, você sabe que você tem uma parcela muito grande, nessa placa que você está vendo aqui, você tem uma parcela muito grande em me dar dicas importantíssimas, que a gente troca aqui nos bastidores, e principalmente, independentemente da parceria, como eu falei, é um orgulho muito grande poder te chamar de amigo, seja bem-vindo. Tá certo, obrigado Tiago, boa noite a todos aí, para mim também é uma honra estar aqui de volta aqui no canal, como o Tiago falou, era bem pequenininho o canal, quando a gente tinha parceria, quando a gente terminou a parceria ali, quando eu cheguei nele, falei, olha Tiago, a gente está sobrecarregado, a gente precisa de reorganizar, o canal do Tiago estava com 16 mil seguidores, hoje está um canal aí, grande já, né Tiago, graças a Deus, com mais de 130 mil seguidores, você imagina o que é isso, é uma cidade, igual o Sônia de Caldas Novas Goiás, é uma cidade com menos de 100 mil habitantes, você imagina todos os moradores de uma cidade te assistindo, é um privilégio isso aí. Então, quero só agradecer, agradecer também pela oportunidade de a gente retornar a essa parceria agora, mais estruturada, com muito mais experiência, para estar ajudando as pessoas aí a saírem de alguns problemas, né Tiago? Com certeza. Você que está aqui nessa live, independentemente se você já deu a entrada no corte do seu RMC e perdeu, se você estava em dúvida de dar entrada nisso, se você até agora não entendeu o que que é o RMC, é muito importante que você interaja, tá? É uma live de captação para você poder dar entrada nesse corte, resolver esse problema, mas é também uma live de orientação. Muita gente está aqui, nem fez o empréstimo ainda, está lá com as três margens disponíveis, eu vou colocar daqui a pouquinho o extrato aqui para vocês, e vocês não sabem nem o que que é o RMC. E muita gente está aqui pagando o RMC de forma desnecessária, tá? E eu vou explicar para você os casos também que são desnecessários, que você fez lá atrás esse RMC, ele não era regulamentado, né? Ele começou a ser regulamentado agora, depois de um tempão, você fez ele lá em 2008, em 2018 tomou um raio laser, porque parece que tem uma safra de RMCs que todos foram feitos em 2018. Não foi isso que aconteceu. Foi um refinanciamento automático que transformou os RMCs lá de trás, de 2010, 2012, tudo em 2018. E hoje em dia está acontecendo esse fenômeno novamente. Eles estão ligando para vocês, houve depois de toda essa fumaça que a gente fez, e é importante lembrar também que a gente é pioneiro nessa luta, nenhum canal queria fazer corte de RMC. E eu comecei aqui com o Denis, como ele falou no canal pequenininho, e depois um monte de gente viu e começou a fazer. Então hoje tem um monte de escritório querendo fazer, só que é uma coisa que não adianta querer fazer. Tem que saber fazer. E o Denis, como ele falou, ele aprendeu a ser um especialista do RMC. Quando a gente começou aqui, ele era especialista em revisional de veículo, não é, Denis? Isso. E hoje ele se especializou no RMC, com muitas vitórias, trazendo aí depoimentos que vocês vão ver aqui com a gente na live. Então é muito importante que você não perca a esperança. Eu sei que teve gente que já chamou parceiros, já chamou pessoas para dar entrada nesse processo, ficou no vácuo, acabou não sendo atendido, porque é o que eu falei, tem gente que está querendo atender muito, mas aqui a gente não está querendo atender muito, a gente está querendo atender certo. É que nem você falar assim, eu costumo brincar, eu sou muito bom em contas, Denis. Eu sou muito bom em contas. Quer ver? Você vai me ajudar nessa brincadeira aqui. Eu faço qualquer cálculo de soma de uma forma muito rápida. Veja bem o que eu estou te propondo, hein? Então você pergunta aí para mim uma soma de mais aí, uma conta de mais aí, de qualquer número. Pode mandar que eu vou te responder muito rapidamente o resultado. Vai lá. Um mais um. Ah, essa é muito mole. Complica, complica. Complica. Pode complicar. O resultado vai ser muito rápido. Uma bem complicada. 75 mais 8. 57. Entendeu? Eu falei que eu vou responder rápido. Eu não falei que eu ia responder certo. Então tem gente que está querendo fazer isso. Ao invés de fazer o processo certo, está querendo fazer o processo para muita gente. Não é o caminho. Não é o caminho. Hoje de manhã a gente estava em live aqui com a doutora Sheila. Muitos depoimentos de pessoas que ela também está ajudando com a questão dos sindicatos e associações. Não tem preço. Você recebeu um áudio de uma pessoa agradecendo que o Pix foi colocado na conta dela. Esse é o gol que a gente tem aqui. E quem sabe da história do canal, quem viu a construção, como o Denis viu lá no começo, já entendeu que eu vou falar para 20 mil do mesmo jeito que eu falo para 130 mil. Eu não mudo. Eu tenho 44 anos. Eu não estou aqui para ser moldado mais. Eu sou isso aqui. Gostem do que eu sou, legal. Se não gostarem, eu vou tentar melhorar alguma coisa, mas eu não consigo mudar a minha essência. Se eu fosse um cara picareta, eu já não estaria mais aqui no YouTube. Aqui não é lugar para isso. Canal nenhum se sustenta com pessoas pilantras, pessoas que mentem, pessoas que enganam. Então, se a gente está aqui fazendo uma construção de uma história e crescendo, é sinal que vocês estão aí avalizando o nosso trabalho. Denis, qual que é o maior desafio hoje para a pessoa deixar de pagar o RMC? E qual foi o maior valor de indenização que vocês conseguiram por uma pessoa que estava pagando o RMC há muito tempo sem ter necessidade? A gente teve indenização de R$ 38 mil, que a gente que era do CEAP pagava mais e a gente conseguiu um estorno lá para que o banco devolvesse, indenizasse essa pessoa em R$ 38 mil. A própria cliente, que é cliente da gente aí, que você sabe quem é aí, já vinha pagando há muito tempo, era INSS, as parcelas pequenas, eu já pagava há muitos anos. Ela teve também o RMC cancelado e recebeu também aí um estorno, uma indenização de R$ 10.800. São vários valores. vai passando as lives aqui, no decorrer do tempo, a gente vai colocando os valores, vai colocando depoimentos de clientes, as provas sociais aqui dentro do canal para que as pessoas vejam que é real e que há possibilidade de receber. Hoje, Tiago, quando a pessoa chega no nosso escritório, a gente faz uma análise bem minuciosa daquele cliente, porque assim, como você disse, fazer a conta muito rápido, mas a gente tem que fazer a conta certeira, não adianta a gente pegar clientes para encher a linguiça, para falar que pegou, que tem tantos clientes, depois, quando chegar no final, a gente não conseguir, a gente trabalhar, o cliente tem o desgaste, a gente tem que ir desgaste, então a gente, hoje a gente filtra o máximo possível aquele cliente, que realmente a gente tem possibilidade de cancelar e pegar um valor de volta para ele. tem alguns clientes que realmente, pelo tempo e tudo, ele vai somente cancelar, outros não, outros tem muito dinheiro para pegar ainda, porque já pagou bastante, então assim, isso depende muito, Tiago, tem um cliente que, ele pega o dinheiro, que é colocado, creditado lá, mas ele fica fazendo o uso do cartão, fazendo saques complementares, então esse cliente, é um cliente que usa muito, mas aquele cliente, que o banco acredita o dinheiro, na conta dele, ele saca, e ele não usa mais, vem descontado só o mínimo, muito rápido, esse cartão, que é o RMC, que é a reserva de margem consignável, é muito rápido, esse cartão, ele vai cessar, por si próprio, mas acontece que o banco, não faz isso, o saldo devedor dele, ele não diminui, ele continua ali, e muitas vezes até aumenta, por causa, os juros vão passando, e as taxas de juros, sempre aumentam, então o que que acontece, tem vezes, que esses clientes, já pagaram as contas, muito tempo, que tem direito, a pegar uma indenização, muito boa, entendeu, outros, outros ainda estão pagando, até o que pegou, mas a gente tem, outra possibilidade, de transformar, aquilo ali, para acabar, no tempo determinado, que é no consignado, com juros, que são permitidos, por lei, certo? Então tem, três, três vertentes aqui, três situações, uma onde pede o corte, tá, dependendo da data, que você fez, deixa eu ver se eu entendi, a outra, que você regulamenta, a quantidade de parcelas, restantes, e a outra, que você pede o corte, e a indenização, por danos morais, isso, tá, então você tem, três chances, de resolver, o seu RMC, tá, eu vou passar, o valor da taxa, para vocês, daqui a pouquinho, vai chegando na live, interagindo, a gente está assim, ao vivo, tá, o Denis está aqui, ao vivo, está aí o depoimento, do José Antônio Neto, na tela, não precisa pagar nada, para você interagir, com esse chat, se você é aposentado, pensionista, servidor, ou até mesmo, BPC Loas, tá, dá para dar entrada também, na questão do RMC, para o BPC Loas, então você interaja, com esse conteúdo nosso, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque você não está aqui, por acaso, de alguma forma, você chegou até aqui, tá, e você está no canal, que vai resolver esse problema, para você, muito obrigado, por assistir esse vídeo, até o final, e olha só, eu tenho três soluções, para você resolver, todos os seus problemas, hoje, seja aposentado, pensionista, ou servidor, tá, primeira delas, está aqui embaixo, desconto do RMC Infinito, se você olhar lá, o seu extrato de empréstimos consignados, e verificar essa cobrança aqui, BMG no caso aqui, cartão RMC, tá vendo, no meio da tela, descontando R$ 185,27, infinitamente, olha só, não tem prazo de entrada, e prazo de saída, tem gente pagando isso, desde 2015, desde 2016, você chama no WhatsApp, que está aqui embaixo, DDD11, 24056600, a gente vai resolver, a cobrança do seu RMC, infinito, com um processo, que custa apenas, R$ 250,00, pra você, que é inscrito aqui, no canal Consignado Inteligente, Tiago, já resolvi meu RMC, ótimo, a gente consegue, aumentar o seu salário, se você tiver parcelas, com aqueles bancos, que ninguém quer portar, pagando acima de R$ 100,00, por mês, a gente consegue, te ensinar a fazer isso, num super manual, com vídeo aulas, você vai ser meu aluno, custa só R$ 19,90, tá, aqui embaixo também, chama nesse WhatsApp, eu te mando o link, e caso você queira, fazer um Consignado, com toda a segurança, sem o embutimento, do seguro prestamista, você sabe, chama a Showcred, DDD11, 24056600, vem que eu estou te esperando, para te atender, do jeito que você merece, não cai em armadilhas, chame a Showcred. tchau, tchau, Obrigado.